Esse é o novo hino das piranhas, vem com MC Riquelme Ui bebê, ui bebê Ui bebê, ui bebê Ui bebê, ui bebê As piranhas tão passando, levanta a mãozinha, aê Ui bebê, ui bebê Ela faz o quadradinho do jeito que eu quero ver Ui bebê, ui bebê Ela senta, senta, senta louca pra sentir prazer Ui bebê, ui bebê Esse é o hino das piranhas, Riquelme fez pra você Ui bebê, ui bebê Essa gíria virou moda, é muito fácil de aprender As piranhas do tutu vai cantar assim Ui bebê, ui bebê Ui bebê, ui bebê As piranhas tão passando, levanta a mãozinha, aê Ui bebê, ui bebê Ela faz o quadradinho do jeito que eu quero ver Ui bebê, ui bebê Ela senta, senta, senta louca pra sentir prazer Ui bebê, ui bebê Esse é o hino das piranhas, Riquelme fez pra você Ui bebê, ui bebê Essa gíria virou moda, é muito fácil de aprender As piranhas do tutu vai cantar assim Ui bebê, ui bebê Ui bebê, ui bebê Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí